Bom dia, amigo internauta! Hoje são 9 de maio de 2013, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui com o Jornal Correio Brasiliense, aqui, Jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal. E este exemplar é do dia 4 de maio de 2013, sábado passado. E aqui, na página 2, o título Chance Remota de Mudança nas Penas. Chance Remota de Mudanças, de Mudança nas Penas. Aqui está. E aqui, esta matéria trata do ministro do Supremo Tribunal Federal, o grande ministro Joaquim Barbosa. Aqui está. Ele participou agora, recentemente, de uma... De uma comemoração à liberdade de imprensa em São José, na Costa Rica. E ele aqui discursou em inglês. E aqui está a foto do ministro Joaquim Barbosa. Olha, o discurso que ele fez em São José da Costa Rica, né? Num seminário lá que havia, que houve recentemente agora, sobre a liberdade de imprensa. E aqui, o ministro faz uma explanação, fez em inglês, uma explanação acerca da justiça praticada no Brasil. E também acerca da violência comedida contra jornalistas no Brasil. E eu transcrevi para o quadro, aqui, passando ali agora, um filho da puta. Um filho da puta fazendo barulho para atrapalhar o meu vídeo nessa hora. Carro de som, ó. Carro de som aí, ó. Filho da puta, atrapalhar meu vídeo. Pois bem, então aqui, eu transcrevi para... Ah, corno. Eu transcrevi para o quadro as palavras proferidas pelo ministro Joaquim Barbosa, lá no seminário em São José da Costa Rica, né? Da Costa Rica, melhor dizendo. E aqui ele diz assim, o ministro, veja. Ouça, internauta. Ele diz assim, o Brasil é um país que pune pessoas pobres, pessoas negras e pessoas sem conexões. Pessoas são tratadas diferentemente pelo status, pela cor da pele e dinheiro que tem. Veja, internauta, que palavras maravilhosas e profundamente verdadeiras, pronunciadas pelo ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal. Há muitos e muitos anos que eu conheço o ministro Joaquim Barbosa. Eis aqui um ministro íntegro, honesto, um homem que lutou na vida, nasceu aqui perto de Brasília, em Paracatu, Minas Gerais, pertinho de Brasília. Homem paupérrimo, estudou sempre em escolas públicas. Formou-se em direito aqui em Brasília, também por uma universidade pública. Um homem pobre, nasceu numa pobreza tremenda. E ainda hoje é um homem pobre. E é pobre por ser honesto na sua função pública. Porque ninguém fica rico na função pública. Não fica rico, não há jeito. Pois aí o ministro Joaquim Barbosa, homem íntegro, honesto. E veja o que ele diz aqui. E ele disse essas palavras em São José, lá na Costa Rica, durante um seminário sobre liberdade de imprensa. E aqui está a verdade. E é o que eu sempre digo em meus vídeos. Vamos repetir aqui as palavras do ministro Joaquim Barbosa. O Brasil é um país que pune pessoas pobres, pessoas negras e pessoas sem conexões. Ora, o que ele quer dizer aqui por pessoas sem conexões aqui no Brasil? Que não são punidas, não vão para a cadeia. Ora, aquelas pessoas que têm ligação forte com a força política, com políticos. Essas pessoas aqui, ó, não vão presas. Roubam do jeito que querem. Ficam milionárias. Milionárias aqui no Brasil. E não conhecem as cadeias. Não vão presas. São essas pessoas, sem conexões o que ele quer dizer aqui, são as pessoas que não têm ligação alguma com políticos. Ou seja, pessoas que são desprotegidas por políticos. Certo? Então é isso. Pessoas sem conexões. Pessoas simples. Pessoas do povo. Porque aquelas que têm conexões com políticos, com a força política aqui no Brasil, não vão presas. Roubam abusivamente. Mas não vão presas. Não é isso? Pois bem. E continua aqui o ministro. Pessoas são tratadas diferentemente, aqui no Brasil, pelo seu status. É isso aí. Alta sociedade. Ou seja, há uma proteção para que essas pessoas não caiam nas cadeias, nos presídios, nas penitenciárias. Uma verdade. Uma verdade. Cor da pele. E dinheiro que têm. Ou seja, dinheiro que têm. Eis aqui a frase pronunciada pelo ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal. A pura verdade. O retrato fiel da justiça aqui no Brasil. E é o que eu sempre digo em meus vídeos. Eu trabalho, internauta, com a verdade. Com a verdade. E trago aqui, para reforçar os dizeres do honesto ministro Joaquim Barbosa, aqui, um livro de um advogado já falecido, muito famoso, Heleno Cláudio Fragoso. Aqui está. E o livro aqui dele, Lições de Direito Penal. Três livros. Aqui um deles. Heleno Cláudio Fragoso. E aqui na página 17 deste livro, eu já fiz menção a ele em outros vídeos. Aqui na página 17, ele diz assim, em relação à justiça criminal no Brasil. Eis o que ele diz. Veja aí, um advogado que foi honesto e trabalhou na área criminal, pronunciou isto aqui. A clientela do sistema, ou seja, do sistema penal brasileiro, é formada, constituída pelos pobres e desfavorecidos. E aqui está, com toda razão, o ministro Joaquim Barbosa. Eu estou com 56 anos de idade. Nunca vi uma autoridade, principalmente do poder judiciário aqui no Brasil, falar o que o ministro, ou pronunciar o que o ministro pronunciou. Eu nunca ouvi. Mas o ministro Joaquim Barbosa é um homem de coragem e é honesto. E ele disse aqui, simplesmente, a verdade. A justiça no Brasil é para pobres, lascados, fodidos, pessoas sem status, pessoas sem conexões políticas, etc. E além disso, e até mesmo para esses criminosos pobres, mas que são criminosos, até mesmo as leis são maravilhosas. Não é à toa, internauta, meu amigo, que no Brasil são assassinadas 50 mil pessoas por ano. 50 mil, 50 mil por ano são assassinadas no Brasil. E a cada dia são assassinadas 10 mulheres, em média, a cada dia no Brasil. Ou seja, o Brasil é um país entregue aos marginais. Aos marginais da alta sociedade que não vão presos. E aos marginais, desgraçados, os pobres, que vão presos. Mas que as punições são muito leves. Daí a onda de crimes no Brasil. Criminosos de toda espécie. Homicidas, latrocidas, estupradores, estelionatários que agem no Brasil livremente, em todos os campos, enganando pessoas humildes, pessoas honestas, criando fantasias nessas pessoas. Então, esses bandidos não vão presos no Brasil. É um país de completa impunidade e injustiça. Parabéns ao ministro Joaquim Barbosa, que pronunciou simplesmente, lá em San José, da Costa Rica, lá na Costa Rica, a verdade. E é isso, o Brasil é assim. Nós temos no Brasil, amigo internauta, o CP e o CPP. O que é que é isso? Oficialmente é, ó, Código Penal, CP. E Código de Processo Penal, CPP. Eis aí. Só que, na verdade, é o seguinte. É código para pobre, para preto e para prostituta. Eis aí a verdade. Ministro Joaquim Barbosa, sempre, sempre elogiei este homem. Este homem, sempre. Um homem íntegro, honesto, que infelizmente não pode sozinho consertar o Brasil. Então, o Brasil aí é para os bandidos, os criminosos, pobres que levam penas leves e para os criminosos ricos que não são conduzidos às penitenciárias deste Brasil. O Brasil é um país fudido. E o povo ainda vai pagar mais ainda essa esculhambação. Muito obrigado. 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 Obrigado.